Desde que eu ingressei nesse programa de trabalho, me ajudou bastante na questão de lidar com pessoas, de trabalhar na área de atendimento, na qual eu trabalho atualmente. E a assistência social e o CIE foi muito importante para isso, porque antes de eu ingressar lá, eu tinha muita dificuldade em dialogar com pessoas. E a área de atendimento era a que eu mais queria evitar na minha vida profissional. E foi justamente a qual eu caí, na assistência social, que eu também era atendente lá. E o pessoal, a secretária de assistência social, a Sandra Paniago, também me ajudou bastante a desenvolver essa questão de lidar com pessoas, de atendimento, porque é uma área bastante complicada, por estar sempre lidando com pessoas diferentes, personalidades diferentes. E o CIE me ajudou bastante nessa questão de desenvolver as relações com as outras pessoas. O curso do CIE, ele ajuda bastante a gente a entender como funciona essa área corporativa. É um curso bem voltado para a administração, para a gestão. E ele ajuda você a lidar com a área corporativa mesmo, a entender como funcionam essas partes. O Acessuas, ele é um trabalho de mobilização do mercado de trabalho. Ele funciona como qualificação profissional, orientação para o ingresso no mercado de trabalho, trabalho em oficinas. E vem aí, já desde 2014, trabalhando, orientando os jovens para o mercado de trabalho, como também adultos e egressos. Às vezes a pessoa sai do mercado de trabalho, fica desatualizada, às vezes não tem uma qualificação para assumir uma profissão melhor. Nós vamos orientando. Onde tem um curso superior, algumas instituições que são parceiras do Acessuas, através de uma parceria com a Prefeitura Municipal, que ela disponibiliza uma verba, paga os cursos que são oferecidos gratuitamente à população, e acabam a Acessuas, direta ou indiretamente, participando da qualificação profissional e ingresso no mercado de trabalho. E como é para vocês ver pessoas que passaram por esse trabalho social de vocês, ingressos no mercado de trabalho? É muito gratificante. O Tales mesmo, tem outras pessoas, a Michele, hoje, que ela também é uma PCD, ela também já ingressou no mercado de trabalho, já fez vários concursos. O Tales também foi um ótimo aprendiz, hoje a gente está vendo aí, quase concluindo um curso, um curso superior, é muito gratificante isso, um jovem que não deu trabalho, uma pessoa exemplar. E a gente procura estar mostrando esses jovens para a população, para motivar os jovens a permanecerem nos seus empregos, a serem bons funcionários, para que continuem dentro do mercado de trabalho.